o salve jogadores tudo bem com vocês então galerinha aqui um vídeozinho rápido tá mais um aí para nossa playlist de cripto cars tá falar aqui para vocês de um airdrop viu que já saiu aqui no dia de ontem ó dia 4 aí de setembro certo um evento aqui é de airdrop onde eles estarão dando aí 100 mil né secar está para a galera aqui viu no caso participar tá já deu olhadinha é o drop via telegram tá vou explicar pra vocês como que participa ok a gente aqui vai participar desse evento e vamos ganhar 10 secar certo e claro por indicação cada pessoa que a gente que a gente a gente indica a gente ganha em mais três secar certo mais ou menos aí isso total aí de 5.000 slots aí de referidos certo já tá bem bombado bastante pessoas aí já curtindo retuitando e tal beleza joguinho tá bem legal estou com dois carrinhos tá e tem uma playlist aí desse desse jogo né aqui no canal para quem quiser dar olhadinha provavelmente o próximo vídeo vai ser sobre o steak tá da moeda secar lá no aplicativo do jogo e também claro as novidades no site do jogo e as novidades também aí que estão por vir até o final é desse ano tá então ó para participar de ser drop claro vou convidar vocês obviamente a usar o meu link né de referido que vai tá aí no primeiro comentário fixado do vídeo e também na descrição certo você vai ficar no meu link tá caso queiram é claro me ajudar vou abrir o telegram telegram caso não tem o telegram vocês vão ter que criar uma pontinha aqui no telegram calma aí que a minha câmera ficou um pouco na frente tirar a câmera para o lado aqui ó nesse momento também pessoal estou ao vivo tá aqui na trovo live e também na twitch links também na descrição caso vocês queiram vir para cá assistir a live também acompanhar os jogos que eu estou jogando aqui ao vivo com a galera tá ontem aí mesmo entrei no outro jogo né tal não vou trazer vídeo por enquanto vou ver tá me tirando scan mas tudo bem ó então é drop ó termina ali dia 20 de setembro tá e ela também a distribuição dos tokens então ninguém recebe nada agora é faz agora convida galera agora final de setembro claro se eles pagarem também eu não foco muito a droga aqui no canal tá mas como é um jogo que eu tô jogando né que eu tô aí com bastante expectativa né e foco sobre esse game eu vou trazer aí esse conteúdo aí a mais pra você está só que a gente pode ler mais né sobre aí que tocar e aqui click start ou by start a gente começar aqui o nosso airdrop ó a primeiramente entrar aqui né resolver o captcha um que vai ser um minúsculo 1716 e assim um n maiúsculo né resolveu captcha ali deu certo ó tá o primeiro ftr racing game e tal né o time aí tá aí trabalhando o time da game loft e gente impact o project ó é um timezinho legal em mano de pessoas que estão envolvidas nesse jogo em jogo aí tem tudo para dar certo né já foi listada aí a moedinha você cara não como é que te quer que não conheco também na panqueque swap estamos aí aguardando por novas bolsas né website que algumas informações também sobre o airdrop aqui também pessoal tá falando aqui os top mil né é o top mil aí com mais referências e o total de quatro mil sortudos receberão aí é o airdrop tá tá é a que tem completar né no caso entrar telegram aqui do que tocar se chery eu não tava nesta tava no que tocar se é brasil eu perdi aqui agora mano o airdrop ó e aqui o telegram grupo também aqui já tô não também não oficial né eu tô é o o brasil como eu falei seguir os cara no twitter é provável que eu já tô seguindo né o churla conferir e seguindo já no twitter ó deixa seguir sigo de novo né só para garantir lá ó feito o que mais coisinha rápida cara ó também ir para o discórdia dos caras aqui eu acho que eu não tô ainda ó tá redirecionando para o discórdia e entrar aqui do que tocar se eu não tava aí também entramos aí no discórdia dos cara que tava bem vindo ó concluído e mojo pau me concorda enviar deu entramos né garantir a nossa entrada a que dá um tag aqui em 23 friends ó tá aqui no twitter fazer o seguinte né vamos retwittar isso daqui então dá um coisa que eu retwittar ó e vamos marcar aí pelo menos os três amigos né retwittar acho que deu né ah tá o meu link lá também no twitter tem que mandar aqui o patizinho é meio chato hein mano mas tudo bem né mas cara é coisinha rápida viu coisinha rápida pegar aqui ó deixa comentar aqui também né peraí ideal mesmo mano seria eu já ter marcado os amigos aqui ó ó que tá aqui em cima já na verdade ó então aqui cara tem que pegar o link desse desse retwitt aqui entendeu então pessoal ó pegar o link aqui né do nosso retwitt copiar também ó ó facebook fanpage são cara coisinhas fáceis de fazer né mas é claro tem que ter facebook tem que ter twitter tem que ter telegram tem que ter discord né quem não tem aí algo disso daqui né já fica um pouco mais trabalhoso né mas quem já tem cara tá de boa então aqui pessoal ó mandar também o link lá do nosso é facebook certo ó nosso username aqui ó acai leandro quem quiser aqui me adicionar também leandro neves tá lá no facebook ó a minha segunda conta de face né pra jogos aí tal não é pessoal tá tá mandar também meu discord username aqui pega ó configuração ó tô com o modo streamer ativado desativo modo streamer né vou aqui configuração quem quiser também já me adicionar ó 100% nft gamer ó hashtag 5097 meu discord tá temos grupo no canal aí também comunidade no discord então quem quiser participar já fica aí né o gancho links na descrição tá bom deixa eu reativar o modo streamer aqui né e link aqui do meu meu nome né na real no discord tá e agora sim ó é o endereço né lá da nossa metamask bp20 tá balista smart chain account 1 aqui ó não esquece de mudar aqui né na real nem precisa mais né muda lá garantir e o que mais nosso balanço nossos referidos nosso titular regras alguns links menu tá ó balanço estamos com quanto ó 10 ck referidos aqui você pega o link ó tá pra referir né a galera tá bom perfeito então deixa eu copiar esse link se eu conseguir copiar esse aqui né mano copiar link esse link aqui ó já manda lá na live quem quiser fazer esse airdrop e esse mesmo link né já vou salvar aqui nesse bloco de notas pra deixar aí nos comentários e também é primeiro comentário fixado e descrição do vídeo pra quem quiser me ajudar aí também né com esse airdrop quem quiser mandar o link aí também nos comentários um ajuda o outro aqui na comunidade do canal tá isso é bem legal faça isso tá deixa aí o link de vocês também nos comentários aí cada um usa de um um ajuda o outro e a gente vai embora beleza gente a pegada aqui é assim então pessoal muito obrigado por assistir mais um vídeo airdropzinho aí pra vocês de criptocars provavelmente pagar a final de setembro vale a pena tá bem legal 10 ccars aí ó já daí né bota 50 centavos mais ou menos já é mais ou menos uns 5 dólares né se chegar nisso aí até o final do mês tá bom abração compartilhe com seus amigos deixa o like e claro se inscreve no canal se possível ativa o sininho e também ó vem pra live que nós estamos aí ao vivo valeu abraço